Teve o Estado MS recebendo hoje Adelaido Vila, uma fonte bastante requisitada pela imprensa campograndense, principalmente para tratar com relação a alguns assuntos do centro da nossa cidade. Seja eles vídeo monitoramento, reviva centro, flanelinhas, segurança. Prazer em recebê-lo aqui Adelaido. Eu que agradeço a oportunidade de estar contigo, você que é um cara que eu admiro muito. Muito obrigado. E falando sobre região central, nós temos ao longo dos últimos anos uma situação que vem se arrastando e que é difícil a gente ver uma previsão para a conclusão do Reviva Centro, não é Adelaido? Quais são suas pontuações a respeito do desentrave, daquela chavezinha para fazer esse projeto finalmente sair do papel? Carlos, é muito lamentável, porque a gente viu um centro tão pujante, um centro que representou para Mato Grosso do Sul 60% do ISS da Prefeitura de Campo Grande saía do centro, 40% do ICMS do nosso Estado saía do centro. Então uma área extremamente pujante, onde nós tínhamos ali uma grande quantidade de trabalhadores, de empresários e de usuários daquela região. Chegou a passar no centro de Campo Grande, cerca de 350 mil pessoas dia. E essa área, infelizmente, o poder público colocou a mão, fez com que nós tirássemos as fachadas, fez com que os empresários pagassem um duro preço pela ausência de vagas de estacionamento, aquelas vagas que tinham ali na Afonso Pena, que faziam parte da nossa cultura. Tudo isso foi retirado com a promessa do Reviva Centro. O Reviva Centro seria aquilo que ia renovar, que ia deixar tudo bonito, tudo confortável para o usuário. Venderam uma ideia muito bonita. Maravilhosa. Na verdade, nos enfiaram goela abaixo, até algumas pessoas que comandaram esse processo, eles dizem que foi muito participativo, mas os caras marcaram, para você ter uma ideia, reuniões às duas horas da tarde, para o empresário que trabalha ali sozinho, com dois ou três funcionários, como que ele vai sair para participar de reunião? Então, assim, houve uma série de interferências desse poder público, que provocou aquela coisa que a gente está vendo hoje, um verdadeiro cemitério. Hoje está tudo parado, uma promessa de que o BIRD vai trazer esse valor, vai trazer esse dinheiro, e o pior de tudo, Carlos, que esse projeto que está sendo colocado lá na área central, com a promessa de revitalização, é um projeto feito para aquele mesmo grupo que destruiu a Júlia de Castilho. Então, assim, mesmo que venha o recurso, mesmo que venha esse projeto, o empresário está preocupado. Entendeu? Porque eles já destruíram um lugar de Campo Grande, que é a Júlia de Castilho. Na Júlia de Castilho fizeram todo aquele recapiamento, mas tiraram a área de estacionamento. O cidadão, para achar uma vaga, é complicado, tem que procurar uma via transversal. Não, impossível, impossível. Como se o carro você encostasse no lugar que você quer ir, depois você murcha o carro. É uma área comercial da cidade, a Júlia de Castilho, que está agonizando, e a gente tem a expectativa de que aconteça mesmo com a região central. E é importante, assim, que eu queria que você frisasse, Adelaida, que a realidade do centro de Campo Grande de hoje é diferente da do centro de 10 anos atrás. O interesse da população que ia antigamente fazer seus afazeres, cumprir com seus débitos e tudo mais, hoje não é mais a mesma coisa. Não é. Não é. A realidade mudou e mudou muito também por conta dessa interferência do poder público. A gente percebeu, assim, que houve um interesse econômico que fez com que a prefeitura tirasse esse investimento ali da nossa área, que ela meio que amputasse as nossas pernas, com essa história do Cidade Limpa, Reviva Centro. Enquanto isso, a gente percebeu outros comércios migrando para outras áreas, justamente porque lá eles não encontram essa pressão. Não é à toa que metade dos comércios fecharam do ano passado para cá, na região central. Com certeza. Nós temos aí médias no comércio, nós temos um número assustador de 40% e na prestação de serviço, 49%. Quantas pessoas ficaram desempregadas? Carlos, a gente está brigando há mais ou menos 8 anos por uma creche na área central. Nós temos mais de 50 mil trabalhadores ali na área central e essa creche não acontece. Enquanto você tem a antiga rodoviária, onde 10% dela pertence à prefeitura, veja só, é só um pouquinho de vontade política, é apenas uma questão de gostar de Campo Grande e começar a atender essas demandas. Agora, o que mais nos assusta é que toda e qualquer manifestação cultural, toda e qualquer mobilização, passeatas, movimentos, tudo vai para onde, Carlos? Tudo para o centro. E quando acontece, trava a cidade. É, para o centro de Campo Grande. Só que ninguém olha para o centro de Campo Grande. É como se o centro de Campo Grande não precisasse ser visto. Ele é apenas usado, mas ele não é cuidado. Ele é usado durante o dia, mas à noite a gente vê a realidade mais feia da nossa cidade, que é uma região central vulnerável, perigosa, coisa que em qualquer outra metrópole é uma região muito valorizada. E hoje em dia, andar a pé no centro de Campo Grande à noite é pedir para ser assaltado. Com certeza. Apesar de todo o esforço da Polícia Militar e até mesmo da própria Guarda Municipal, a gente tem visto que o centro, pela falta de pessoas morando no centro, ele se torna o verdadeiro cemitério no período da noite. E isso nos preocupa muito. Nós gostaríamos muito de viabilizar moradia na área central. Isso ia desafogar o transporte coletivo, ia melhorar essa necessidade que nós temos do cargo. Ia abrir novas oportunidades de empresários para atuarem em um outro turno que não é tão utilizado lá, que é o noturno. Sim, e você tem todo um aparato no centro já construído para ser trabalhado. E quando você termina o expediente às 18 horas, esse aparato todo fica encostado. E aí você não tem o mesmo aparato na vila, no bairro. Então quando você tem a utilização da moradia na área central, veja, você vai poder utilizar de todo esse aparato 24 horas. E hoje não. Hoje nós não usamos nem 12 horas esse aparato. E isso para nós é algo que muito nos interessa. Trazer pessoas para morar para o centro. Agora, para isso tudo, nós precisamos de políticas públicas que viabilizem essa moradia, que incentivem essa moradia. Enquanto nós tivermos prédios abandonados, como a própria rodoviária antiga, quem que vai querer morar no centro? Ninguém. O cara fica assustado, fica com medo. Fala, não, eu prefiro morar no bairro que lá eu tenha uma condição um pouco melhor do que morar no centro de Campo Grande. O bairro Mombaí, um bairro histórico, né? Sim, abandonado. Abandonado também. No próprio centro a gente tem o nosso relógio, tem toda uma questão da própria arquitetura da nossa cidade. A cidade, ela tem a sua história na arquitetura. E com o passar dos tempos, isso aí aos poucos vai se apagando. Com certeza. Tudo sai caindo, destruindo. Eu estive esses dias aí na solenidade de entrega do mérito e do cidadão campograndense. E a gente pôde perceber nas fotos históricas, né? Quanta história, né? Quanta coisa bonita tem no nosso centro. E foi dali que tudo nasceu. Foi dali que a cidade expandiu. Penso eu que nós temos um compromisso com isso tudo, sabe? Todo campograndense tem parte da sua história acontecendo no centro. a sua origem dentro do centro. Então a gente precisa cuidar um pouco melhor dele pra que a gente possa ter uma cidade melhor, mais gostosa. E a gente tem algumas iniciativas recentes que fazem a gente abrir o olho com relação a toda essa história do Reviva Centro. Por quê? Porque ele é uma ideia que busca padronizar a fachada do comércio, passar a fiação elétrica de uma forma subterrânea, diminuir não, acabar com um certo número de vagas de veículos também no centro, né? Mas um exemplo que não deu certo foi o da Orla Ferroviária. Há um temor da classe empresarial que o centro de Campo Grande, a 14, vire uma nova Orla Ferroviária, que é uma região perigosa, inclusive. Olha, Carlos, os exemplos que nós temos são péssimos. A Orla Ferroviária é um exemplo, né? Onde a Orla não conversa com o usuário, não conversa com as pessoas, né? É uma Orla assim, fria, né? Tá lá todo bonitinho, serve apenas pro pichador expressar a sua ira, né? Mas não serve pra você levar a sua família pra dar uma volta, pra caminhar, pra, né? O centro também é a mesma proposta, tirar a circulação de veículos da 14 de julho, né? Sem ouvir as pessoas que vão transitar por ali, né? E outra coisa importante, eles falam em revitalização da 14 de julho. Mas e a Calógeras? E a Rui Barbosa? Você sabia que hoje nós temos o transporte coletivo passando no meio da 14 de julho? Só por uma questão comercial? Porque ele não tem nenhum ponto de parada. Verdade. Ele só passa ali o transporte coletivo pra atender o interesse comercial de se vender propaganda atrás de ônibus, né? Quer dizer, não se tem uma preocupação com o usuário, com a pessoa que usa aquela área central. Vamos ouvir essas pessoas, né? No horário de pico, pra atravessar ali aquele trecho da 14 entre Afonso Pena e Mato Grosso, às vezes leva 20 minutos dentro do ônibus. Com certeza. Adelaide, você viveu muita coisa nesses anos aí de conselho comunitário do centro. E a sua participação política, esse seu despertar, por querer participar mais ativamente da política lá dentro, é reflexo da inércia do que a gente vê em Campo Grande nos últimos anos? Eu tenho a felicidade de fazer parte de uma geração de pessoas indignadas, inconformadas, que acredito que é possível fazer mais e melhor, né? E por conta disso, a nossa participação cidadã. Porque veja, não adianta você ficar aí só sentado no sofá reclamando pro teu vizinho, né? Reclamando pra tua esposa, pros teus filhos. A gente precisa participar. Eu entendo que a cidade é nossa, nos pertence. E isso me anima muito a fazer parte de todo esse estudo de Campo Grande, a participar. Não é fácil. Porque muitas vezes a gente abandona a nossa empresa, a gente acaba deixando de lado muitas outras coisas relacionadas até ao lazer. Mas essa dedicação é muito gostosa. Por exemplo, quando a gente vê o vídeo monitoramento funcionando. Não tá legal. Não era aquilo que nós queríamos. Você acompanhou quando a minha loja foi arrombada 17 vezes. Você acompanhou todo o meu drama, né? Mas hoje nós temos empresários no centro que dormem melhor do que eu dormia há 10 anos atrás. Lá há 10 anos atrás a gente não conseguia dormir. Quem tinha loja no centro não dormia. Porque de tamanho insegurança. Graças a essas transformações, pessoas como eu e várias outras pessoas que entenderam que a participação é fundamental... A união das nossas pessoas. A união, é. Porque tudo foi conquistado. Não foi o Adelaide. Foi a união das pessoas de bem, né? E eu faço parte, graças a Deus, dessa união. E isso tem mudado a cara da nossa cidade. A mesma coisa que a gente tá levando pro bairro. Sabe? Se você tá descontente no teu bairro, se onda com o vizinho, chame mais um, chame outro. E vamos buscar aí uma cidade melhor pra todos. Essa é a ideia. Cidade é nossa. Adelaide Vila, pra TV O Estado MS. Obrigado pela participação aqui. Uma alegria. Boa sorte na caminhada. Obrigado. Boa sorte na caminhada. 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 Boa sorte na caminhada.